Será que você tem sido fiel ao chamado de Deus para a sua vida? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Nessa série, então, a gente tem falado sobre os exemplos que Jesus nos deu enquanto Ele esteve aqui na Terra e como nós conseguimos trazer esses exemplos para a nossa vida prática do dia a dia. O propósito de Jesus sempre foi o de salvar a humanidade. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, nós lemos isso e para salvar a humanidade, Ele precisava fazer basicamente duas coisas que eram ensinar os seus discípulos a sua palavra e também morrer na cruz por nós. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, Ele já estava sendo fiel ao propósito dEle porque o diabo fala que ofereceria para Ele tudo aquilo que Ele estava vendo, todos os reinos da Terra, mas Jesus foi fiel ao plano que o Pai tinha dado para Ele de morrer na cruz pelos nossos pecados. Se Ele aceitasse a oferta do inimigo naquele momento, Ele não cumpriria o propósito da vida dEle. O outro momento onde nós vemos que Jesus foi fiel ao seu propósito é quando na oração do cálice, onde Ele fala assim Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Era mais uma prova de que Jesus, mesmo no meio das dificuldades, estava sendo fiel ao propósito que Ele tinha. Em João capítulo 3, versículo 17, nós vemos a confirmação de que esse era o propósito de Jesus Cristo, onde Ele fala que Deus o enviou, não para que Ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E com esse exemplo de Cristo, nós trazemos para a nossa prática de dia a dia a seguinte reflexão. Será que nós temos sido fiéis ao propósito que o Pai nos deu? Ou será que nós temos deixado que algumas coisas atrapalhem esse propósito? Talvez você se pergunte, Pô, Sandra, mas eu nem sei qual é o meu propósito, por que eu estou aqui? Então a gente vai para a palavra. Quando a gente tem essa dúvida, a gente vai para a palavra. A gente também já falou sobre isso em alguns vídeos. Um dos nossos propósitos aqui na Terra é o de reconciliar o mundo com Deus. Esse é o propósito da igreja. Por mais que você não saiba qual é o seu propósito específico, o chamado que Deus tem especificamente para a sua vida, você sabe que existe um chamado para toda a igreja e você faz parte dela. Reconciliar o mundo com Deus. Será que você tem sido fiel a esse propósito? Será que eu tenho sido fiel a esse propósito que o Pai nos deu? Ou será que algumas coisas têm atrapalhado? Se algumas coisas têm atrapalhado a gente de fazer isso, o que que tem nos atrapalhado? Faça essa reflexão. É importante que com esse vídeo você pare um pouco para pensar o que que tem me tirado do foco? O que que tem me tirado do propósito que o Pai me deu? Então o apelo que eu tenho para você hoje, muito relacionado a isso, é reflita e escreva num papel. Ou escreva agora no seu computador aí ou no seu celular, onde você estiver. Quais são as coisas que têm te atrapalhado de atingir esse propósito? E ora e trabalha para eliminar essas coisas da sua vida. É importante que você esteja alinhado com o propósito que Deus te deu. Isso é galardão para a sua vida e tem peso na eternidade. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, com todo mundo que você conhecer e pedir para essas pessoas também se inscreverem no canal. Por favor, também comente esse vídeo. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao nosso leitor Jason. Não sei se fala Jason ou alguma outra pronúncia. Ele é um leitor já antigo do blog, que já comentava os posts lá do blog. Veio se inscrever no canal aqui do JCNV e também tem comentado os vídeos. Inclusive, em agradecimento, eu mandei para ele já em primeira mão. ele foi a primeira pessoa a receber o presente ou a surpresa que eu prometi no outro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, vai no nosso vídeo anterior e veja o que é essa surpresa para vocês. Deus abençoe a sua vida. Paz. Boa, já começou? Mil de novo, vamos lá. Mil de bosta. Começou? Uma merda. A mensagem dele para os discípulos, como nós falamos no último vídeo do canal. Eu jurava que você já foi idade, mano. Para isso, ele precisava ensinar os seus discípulos aquilo que ele... Oh, graças a Deus, saiu. Saiu. Sabe quando você libera assim? Você fala, oh, agora foi. Agora vai.